Boa noite. O presidente Michel Temer sancionou nessa tarde o texto da reforma trabalhista. O projeto, aprovado há dois dias pelo Senado, muda mais de 100 artigos da CLT. Foi numa cerimônia no Palácio do Planalto que o presidente Michel Temer sancionou o texto da reforma trabalhista. Temer ressaltou a importância das mudanças na CLT para o atual cenário das relações de trabalho. Sem alterar o projeto que já havia passado pela Câmara, os senadores aprovaram o texto na última terça-feira numa sessão tumultuada. As novas regras que entram em vigor em quatro meses prevêem que os acordos coletivos têm força de lei e podem regulamentar, por exemplo, a jornada de trabalho até 12 horas dentro do limite de 48 horas semanais, incluindo horas extras, além de determinar a troca do dia de feriado. Patrões e empregados também podem negociar banco de horas, participação nos lucros e resultados, intervalo e planos de cargos e salários. As férias que podiam ser divididas em dois períodos agora podem ser divididas em até três, mas nenhum deles pode ser menor do que cinco dias corridos e um deve ser maior do que 14 dias. Intervalo para almoço pode ser negociado, desde que tenha no mínimo 30 minutos para quem tem jornada de trabalho maior que seis horas, caso esteja em convenção coletiva. A proposta regulamenta o chamado home office, ou seja, trabalho em casa. Hoje, isso não está previsto na consolidação das leis do trabalho. A contratação de autônomo não é considerada vínculo empregatício, ainda que haja exclusividade e continuidade. Passa a ser permitido trabalho intermitente, em que o funcionário é contratado sem horários fixos de trabalho, ganhando de acordo com o tempo de expediente. Neste caso, FGTS, férias, décimo terceiro salário e previdência serão proporcionais. Porém, profissões que têm uma legislação trabalhista específica, como os aeronautas, por exemplo, não podem estabelecer o contrato intermitente. O texto permite que gestantes e lactantes trabalhem em local insalubre, desde que haja autorização de um médico. A multa para o empregador que mantiver empregado não registrado passa de um salário mínimo para R$ 3 mil. O pagamento da contribuição sindical deixa de ser obrigatório. Em caso de demissão, a rescisão contratual poderá ser feita em comum acordo, e o trabalhador só poderá ser recontratado 18 meses após a demissão. O trabalhador será obrigado a comparecer às audiências trabalhistas. Se perder a ação, terá que arcar com as custas processuais. Segundo o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a reforma trabalhista vai oferecer mais segurança, tanto para patrões quanto para empregados. O TST passa a ser um tribunal que vai decidir sobre temas, não necessariamente sobre casos. Vai dar a uniformização jurisprudencial para toda a nação brasileira, mas não vai se perder no varejo. Isso faz com que o trabalhador receba mais rápido aquilo que ele é devido e, ao mesmo tempo, as empresas saibam claramente e rapidamente o que tem que pagar. Com isso, nós vamos conseguir reduzir substancialmente as demandas trabalhistas, até com prestígio dos meios alternativos de composição dos conflitos. Obrigado. 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 Obrigado.